A polícia de Mato Grosso do Sul estava à procura deste rosto. Cleiton Moreira da Costa, de 22 anos, fugiu da cadeia poucos dias depois de matar a companheira, de 28 anos. Quando foi encontrada morta dentro de casa, Franciele Correia da Silva tinha uma faca de açougueiro cravada no peito. O crime aconteceu na cidade de Água Clara, a 150 quilômetros de Campo Grande, onde o casal vivia. Datena, o crime aconteceu em janeiro do ano passado e chocou a pequena cidade de Água Clara. Foi durante uma discussão que o Cleiton pegou uma faca de açougueiro daquelas grandes e com um golpe certeiro, bem no coração, tirou a vida de Franciele. Ele foi preso em flagrante logo após o crime, mas ficou detido apenas por alguns dias, porque conseguiu fugir da penitenciária. Logo em seguida, ele veio aqui para São Paulo, da Atena, e desde então estava vivendo escondido em um desses cômodos aqui desta casa, no bairro dos Pimentas. E foi aqui que ele acabou descoberto e preso novamente pela polícia. Segundo o delegado, Cleiton não se mostrou surpreso no momento da prisão. Estava tranquilo. Demonstrando frieza, ainda contou em detalhes por que matou Franciele com quem viveu por cerca de um ano. Ele demonstrou muito tranquilo, até frieza ao contar detalhes. Ele disse que discutiu com a namorada por conta de um aborto que ela teria feito e que ele não concordava. Mas só que já fui arrumar meus treinos já falando agredindo verbalmente, entendeu? É isso mesmo, já estou trabalhando em cavoaria, não tenho condições de cuidar nem de ser próprio, não tenho condições de cuidar de filho. Não tem que jogar e não mato mesmo, seu peixe. Não é bem assim, não. Mas quando você matou ela, você permeditou ou foi só por causa da discussão mesmo? Por quê? Quando você matou ela, você discutiu ou você já estava programado, já tinha programado que matou? Não, a mãe estava discutindo e ela me tirou do cérebro no momento. Eu nunca pensei em matar ela, não. Agora, Cleiton deve voltar para o Mato Grosso do Sul e aguardar preso pelo julgamento. A polícia local esperava, inclusive, que ele fosse preso em Minas Gerais, onde ele é natural. E ninguém imaginava que ele seria preso aqui em Guarulhos, em São Paulo. Obrigado. Obrigado.